Olá, nono ano, estamos aqui para responder, para corrigir a avaliação de geografia do quarto trimestre de vocês. Então vamos lá para a questão 1. Assinar a alternativa que completa corretamente a lacuna. A partilha da África entre os principais países europeus foi ratificada pela Conferência de Berlim. As potências europeias debruçaram sobre o imenso mapa africano e desenharam as fronteiras de suas colônias. Então quem respondeu a C respondeu corretamente. Foi a Conferência de Berlim que ocorreu em 1884 que definiu esses novos domínios africanos entre os países europeus. 2. Quais dos países africanos abaixo são ex-colônias portuguesas? Quem respondeu a Angola e Moçambique respondeu corretamente. Tanto Angola quanto Moçambique passou um bom tempo depois da Conferência de Berlim sob domínio do Império Português. 3. Argélia conseguiu sua independência à custa de uma guerra sangrenta contra seus colonizadores. Que eram qual país? Quem respondeu França respondeu corretamente. 4. De modo geral a economia africana é voltada para quais atividades? A alternativa A é correta. Exploração de commodities, commodities, agricultura, mineração. São atividades econômicas do setor primário da economia. 5. O continente africano sofreu e ainda sofre com várias políticas ditatoriais. Muitas delas foram financiadas por países europeus e pelos Estados Unidos. principalmente durante a Guerra Fria. Um dos países mais violentos, um dos regimes mais violentos foi o Apartheid que se caracterizou por uma política racial imposta pela população branca, minoria e sobre os habitantes negros, maioria. Marca alternativa que corresponde ao país africano que foi palco do regime Apartheid. Então o regime Apartheid ele ocorreu na África do Sul. Então quem respondeu a C respondeu corretamente. Então é isso, nono ano. Questão 1, C, 2A, 3C, 4A e 5C. Ficamos por aqui e até a próxima.